Oiii gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais uma gameplay aqui para o canal LW é o canal do Lauro Wagner beleza trazendo para vocês em Aerotrux Simulator é no mapa é a buzz aí a gente trazendo uma viagem rapidinho a gameplay e saindo de contagem até a cidade de Ouro Preto aí levando passageiros aí né então vamos lá só que antes de eu começar eu vou ativar um plugzinho bacana aqui para colocar mais realidade dentro do nosso ônibus que esse passageiros áudio aqui inclusive tá lá na lista de links aí para download lá tem lá esse aqui para vocês baixarem colocam na pasta música né que é a reprodução de música e vou pedir para reproduzir ó aí ó vocês estão vendo então vai produzindo a música e que que dá a sensação vai ser de oito ônibus aqui ó ó vocês estão vendo que bacana olha parece que o ônibus está aí um tanto quanto é lotado de verdade mesmo aos comentários ó parece que tem gente mesmo realmente dentro do ônibus então vamos lá vamos lá estamos saindo aqui de contagem né Minas Gerais aí com sentido a cidade de Ouro Preto cidade histórica né levando os passageiros aí para rodoviária aí quem faz a linha no carro seria Belo Horizonte é ouro preto ouro preto aviação Pássaro Verde né como eu comecei o como eu comecei agora esse perfil né eu tô com aviação lotis saindo aqui de contagem aí né ok vamos lá você que viagem para Ouro Preto Minas Gerais são 163 km e fazendo teste aí também nessas gravação que eu já modifiquei meu computador mexi aqui o máximo que eu pude pra poder parar de travar minhas gameplays aí viu viu gente então vamos lá vamos aí é viajando aí saindo de contagem aí em sentido a cidade de Ouro Preto gente vamos lá primeira primeira coisa eu queria falar primeiro é pedir desculpa mais uma vez aí pela última gameplay que ficou travando aí gente é meu computador ultimamente eles estão com os dois inclusive o meu computador mesmo no game que eu tô montando e tá sem placa de vídeo ainda ele tá travando muito então ainda não tô jogando nele então tô usando aí o notebook pra pra estar fazendo as gameplays aí inclusive até as lives né é que acontece chega um ponto que acumula tanto lixo que começa a travar eu fiz uma limpeza geral aqui parece que tem uma melhorada né vamos ver sabe ele tem um monte de custo tá vendo ele fica pesando aí vamos ver aí tô fazendo um teste de gravação porque o jogo roda normal na hora de gravar ele grava congelando eu não sei o que acontece entendeu então eu tô tentando resolver isso aí pra ficar melhor as gameplays né se essa gameplay estiver bacana eu vou estar postando ela então sinal que eu já vou ter conseguido resolver o problema tá então quero pedir desculpa aí a vocês tanto pelas lives e quanto pelas gameplays aí uma segunda questão eu queria colocar pra vocês é eu tô devendo até uma gameplay uma live com vocês aí no multiplayer então eu devo estar agendando em breve tá travando um pouquinho ainda aqui o eu queria fazer o seguinte quem tem whatsapp é podia acessar lá o grupo do whatsapp do canal pra gente poder tá agendando lá eu vou deixar até na descrição do whatsapp a data que vai ter essa live tá gente vou colocar a sugestão de várias datas lá aí aí eu queria que vocês escolhessem lá no grupo do whatsapp do lw games fãs do ts2 que é exclusivo que é o nome do grupo lá ok beleza combinado assim gente vamos tá mas a gente consegue sair desse belo desse extremo belo horizonte já aqui né sai de contagem volta para o IH de BH a gente pega o anel aqui no sentido no sentido aí Rio de Janeiro vai para o ouro preto gente esse ônibus aqui esse Scania aqui ela está disponível aí ela vem junto com uma APA tá esse ônibus que eu estou utilizando aqui esqueci o modelo aqui no finalzinho aqui eu olho e falo pra vocês eu comprei o meu conheço mas eu comprei o meu conheço eu comprei o meu conheço eu comprei o meu conheço se eu não me engano ele não tá ele tá na ou na IVECO ou na Renault eu acho deixa eu confirmar quer ver vou até confirmar onde que ele tá aqui qual o ônibus que é esse pra vocês rapidinho vamos lá concessionárias ele tá na Renault ele tá na Renault e vamos nessa né e vamos nessa né cadê volta lá volta perdido aqui esse ônibus tá na Renault apesar de ser motor Scania né ele achou legal colocar aí pra não ficar dando conflito com mod achei muito legal a ideia dele então gente vem com acho que 12 ônibus uma APA então além dos ônibus uma APA lá naquele 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 na lista de link aí que tá abaixo aí pra vocês aí no mod stack aí tem um link que vai acessar o blog aí com uma listagem de de mods aí pra download lá tem vários mods inclusive vários ônibus também aí que vocês podem estar usando gente detalhe é lógico que vocês colocaram ônibus inclusive até no postato mesmo aconteceu isso pode ser que tenha conflito com algum outro mod então eu aconselho pra você se você quer usar um outro ônibus seu um ônibus seu meu particular não use utiliza os do do mapear não não instala os que vem junto não entendeu esses que são separados acho que são 10 arquivos que vem de ônibus use só o seu aí não dá conflito bacana principalmente é concessionária mercedes pensa dá muito conflito na concessionária mercedes dá muito conflito mas pode acontecer de fechar seu jogo inclusive pode ser isso que fecha seu jogo aí igual eu ouvi muita gente reclamando aí que o jogo tá fechando então é conflito de mod tá então se você for usar um ônibus e eu uso do postato aí eu creio só pra usar o do postato porque se eu usar com outro mod pode dar conflito e fechar entendeu então vamos lá BR 040 pela lógica né na vida real sentido aí é rio de janeiro pra gente poder tá indo aí é pra ouro preto e agora nós vamos sair pegar a entrada aqui pra saída de ouro preto ó ouro preto e mariana tá vendo que bacana gente ficou muito parecido muito parecido ficou muito parecido mesmo né a simulação ficou muito legal muito legal mesmo quase que eu bato aqui da as laterais que eu lavo também ó sabe o que eu falei? batia lá lado batia não esse ônibus é muito grande esse ônibus é muito grande então vamos lá gente então essa é a dica que eu dou pra vocês aí em questão de mods inclusive não só no Abus é como todos os demais mapas aí em questão de mods aí gente pode acontecer de dar conflito principalmente os mods que substituem os caminhões reais tá pode dar muito conflito aí aí acontece o que? do seu jogo crashar e fechar tá então a dica que eu dou pra vocês você quer usar aquele mod faz o perfil só pra ele entendeu? usando o perfil só pra ele gente a viagem é rapidinho uma viagem curta que eu peguei aqui pra não ficar muito longa não ficar estendido quase que eu vou na contramão total abre a curva demais aqui tô até correndo aqui nessa essa estrada aqui é porque meu tempo é escasso eu queria aproveitar um pouquinho antes de trabalhar ainda pra poder postar pra vocês os vídeos que eu to andando meio na correria ultimamente é essa semana foi uma semana de correria né como eu já disse eu trabalho com aplicativo né eu rodo com aplicativos que eu trabalho hoje sou motorista aqui em BH e região metropolitana eu vou jogar pra direita não tá cheio de carro é o meu jogo não tá travando travou um pouquinho na cidade lá mas é questão de cenários e né também anoitecendo também pesa um pouquinho mas na estrada eu tô usando câmera interna e detalhe que o o áudio realista tá funcionando ó Netherlands e tá funcionando tão áudio realista e tá funcionando tão áudio realista É isso aí, Macari. É isso aí, faltou 18km chegando aí, a nossa cidade de Ouro Preto, gente, eu queria convidar você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, aí assista os outros vídeos também, deixa aquele like para ajudar aí o canal, para fortalecer, se puder compartilhar também a ideia do canal aí, trazer modos gratuitos, dá essa força para a gente aí, então colabora aí com a gente, não custa nada e ajuda muito o canal, você não sabe o quanto que ajuda a gente nessas inscrições e as visualizações dos nossos vídeos, então convido a você a estar assistindo os demais vídeos do canal aí, deixa suas sugestões, suas opiniões aí, alguma pergunta nos comentários também, depois eu vou estar respondendo para vocês, tranquilo? Estão chegando aí a Ouro Preto, a entrada ficou muito parecida também, muito legal, chegando aqui na rodoviária aqui de Ouro Preto, gente, está logo na entradinha aqui da cidade, Vamos ver que horas eu vou deixar, eu ir aqui, né? Vamos ver que horas eu vou deixar aqui, não parou, parou, vamos embora. Não, aí tem um carro quebrado logo na entrada, logo, bateu o carro na entrada da rodoviária, é brincadeira, é brincadeira, ó, esqueci de desabilitar aqui o estacionamento rápido, deixa eu fazer isso rapidinho, gente, eu esqueci de fazer, até bom que vocês aprendam a fazer também, ó, vamos lá, opções, isso gente, para reboque, tá? Vamos lá, jogo, dificuldade de estacionamento, cadê ela aqui, cadê, 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 cadê? Aqui, ó, dificuldade de estacionamento, vocês vão clicar aqui, ó, estacionar com segurança, ok? Engraçado que tá, já tá marcado, por que que deu esse erro lá, hein? Vamos lá, vamos ver. Ele tá pedindo para selecionar ainda, mas, vamos ver o que vai falar aqui. Ah, não, tá lá, ó, o lugar de parar tá aqui, ó, eu não enxerguei que a plataforma era essa, não. Vou colocar a plataforma, tá aqui, ó. Eita, é uma coisa que eu não queria fazer, vou ter que fazer. Ah, deu certo. Ah, que bom, normalmente quando dá ré, dá erro, aí. Então, gente, tá aí, ó, chegamos aí, a Ouro Preto, o pessoal vai visitar a cidade histórica, né, apesar que tá noite, eles vão pro hotel agora. Então, tá aí, galera, vou ficando por aqui, no mais aí, agradeço a companhia de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, não esqueça, gente, se você não é inscrito, se inscreva-se, deixa aquele like aí pra ajudar o canal, beleza? Eu fui, valeu, amor, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Boa noite.